Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Joel de Matemática para trazer uma dica de GA. Multiplicação de um vetor por um escalar, ou seja, por um número real. O resultado é um vetor sinônimo produto por escalar. Então, nós temos o vetor AB, então é o vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Se você multiplicar este vetor pelo número real 1, então ele não altera nem o módulo, nem a direção, nem o sentido. Se multiplicar por um número maior que 1, o nosso vetor V vai aumentar de tamanho. Se multiplicar por um número entre 0 e 1, o nosso vetor V vai diminuir de tamanho. Se multiplicar por um número menos 1, ele vai mudar o sentido. Se multiplicar por um número entre menos 1 e 0, ele vai diminuir de tamanho e vai ficar com sentido contrário de V. Se multiplicar por um número menor que menos 1, ele vai mudar o sentido e vai aumentar de tamanho. Essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado.